A ciência deste mundo Como a cardiologia Que é um orgulho pra nação Já transplanta o coração Do José para a Maria E é bem assim hoje em dia, parceiro Faz transplantes de pernas De braço, orelha e vista Esta ciência conquista As deficiências do mundo Quem tem vida pra um segundo E pensa que vai morrer E vai parar o coração A ciência entra em ação E faz o morro reviver Com uma coisa eu não concordo Que os jornais tão noticiando Em versos vou explicando Pra coisa não ficar preta É pro bebê de proveta É errado se fizer E o laço cê faz defensa E gerar uma criança É serviço de mulher Mas foi sempre assim Desde o princípio do mundo Isto é contra as leis de Deus Também contra as minhas leis Digo isto pra vocês Do meu verso original Do meu verso original Geração artificial Creio que mentira seja Porque se isto for verdade Toda nossa humanidade Não vai ter mais liberdade Pra fazer o que deseja Música 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 Obrigado.